Encontro marcado, capítulo 5. Renovações. Renovações inevitáveis da vida. Pausar para refletir ou refazer. Nunca estacionar para censurar ou lamentar. Em toda parte e em qualquer tempo, vemos a vitalidade do universo a exprimir-se incessantemente. Árvores lançam fora de si as folhas inúteis e deitam vergonte as novas. Sementes, lembrando fragmentos cadaverizados da natureza, são confiados à terra que as fecunda, transfigurando-as com o tempo em gigantes do plano vegetal. Em teu próprio corpo, o princípio da ação constante se manifesta. Enquanto te guardas, independente na esfera dos próprios pensamentos, milhões de células trabalham em teu favor. Alimentas-te e não te preocupas com os fenômenos da nutrição. Dormes e múltiplas operações fisiológicas se efetuam em ti, sem que precises tomar disso imediato conhecimento. Queiramos ou não reconhecer a verdade, estamos mergulhados no oceano da energia divina, tanto quanto o peixe dentro d'água. Nós, porém, as criaturas humanas, somos almas conscientes, erguidas ao regime da responsabilidade pessoal ante os privilégios da razão e, conquanto, existamos e nos movamos em Deus. Conforme a feliz assertiva do apóstolo Paulo, somos livres para pensar, imaginar, criar e estabelecer, gerando causas e consequências na esfera de nossos próprios destinos. Daí, a necessidade de nos enquadrarmos nos planos do Supremo Pai, quanto a edificação da felicidade de todos, aceitando e abençoando as renovações que se nos façam indispensáveis. Acreditar na força do bem é cooperar com ela na sustentação da harmonia geral, é imperativo da lei divina, de cuja execução não nos é lícito desvencilhar. Se, intimados pelas circunstâncias, há necessárias alterações na experiência cotidiana, louvemos a divina providência e vejamos como dirigir convenientemente as nossas possibilidades para que se faça o melhor com o nosso auxílio na obra do progresso e do aprimoramento em nós e fora de nós. Em quaisquer óbvices que nos tentem barrar a jornada evolutiva, procuremos a superação deles, através da ação contínua no bem de todos. Comparemos a nossa tarefa a um navio lançado ao mar. Tempestades sobrevêm e rochedos surgem, obrigando-nos, muitas vezes, à mudança de rumo. No entanto, se cada um de nós se mantém fiel no posto de trabalho a que foi conduzido, com aplicação sincera ao próprio dever, nenhum perigo nos empilirá a desastre, porque, se o homem coopera, Deus opera. E se nós, a humanidade, somos a equipagem na embarcação enorme do mundo, é preciso jamais esquecer que Deus está no leme. E assim... Mantém... E assim... Vamos lá.